Então pessoal, estou aqui no Rosário Aquele cara está esperando para me dar um dinheiro Eu dar um dinheiro aí Estou vindo aqui e fiz umas comprinhas O mercadinho fica aberto Mercado, frutaria, açougueira, tapete E aí, vei Sobrou troco não, bora ler Tem uma monedinha ali no caminhão A conta foi na Rapa Tá aí meu chegado Vai juntando aí, vai na fé Isso aí eu fiquei Essas noiadinhas aí, pedindo dinheiro Não pode parar um que eles veem em cima Então é o seguinte Tem que ser maleável, né Para esse povo aí Então vamos saindo aí E aí, pessoal, espirinha aí do Rosário Olha o pouso Rosário aí Vai, irmãos, quebra amor Vai, irmãos, vai ver E aí